Bateu aquela fome, Domino's Pizzaria, ó, é a maior rede de delivery de pizza do mundo, né Mica? Concordo plenamente, gente, vocês que estão aí em casa, não sabem o que fazer, aproveitem, Domino's Pizzas, dia de terça, né, não, terça em dobro, compram uma pizza média ou grande, a segunda, olha só, por conta da casa. Que maravilha! Muito bom! E tem os combos também, né? Isso mesmo, combos a partir de R$29,90, por mais R$7,00, você deve um mini parme ou um chocobread, que é uma sobremesa maravilhosa que a gente tá mostrando aí. Com certeza! Aí tem que comprar a pizza média ou a pizza grande. Isso mesmo! Então aproveita, gente, ó, pizza é tudo de bom, sempre, em qualquer momento, reúna os seus amigos. Com certeza! Gente, eu não acreditei no tempo, ó, é o seguinte, você chega aqui, em 10 minutos, no máximo, você tá saindo com a sua pizza, um minuto pra mão, tá? Isso mesmo! Sete minutos no forno. Se você quiser levar, você pode, se quiser comer, tem um ambiente super gostoso aqui pra você saborear. Com músicas da moda, pra você sentar com seus amigos e curtir, comer. Que maravilha! Qual é o endereço, gente, Mica? Endereço Rua Saldanha Maurinho, 1794. Telefone? 3927-8007. Venha logo, gente, não perca essas oportunidades e essas promoções. Salô tudo!